Bom, nós já estamos em meados de dezembro e, vamos dizer, em um clima de final de ano. Você, você já abraçou a correria tradicional dessa época? Nós já. Eu começo a sofrer em janeiro, porque eu sei que 12 meses depois virá dezembro, para todos nós enlouquecermos juntos. Vamos falar justamente sobre esses tantos compromissos sociais que fatalmente terminam em gafes. Bom, e tudo vai ficar muito mais divertido na companhia deste trio, que observa muito bem o comportamento das pessoas. Esse aqui é meu brother, grande humorista, Marcelo Mansfield. Imagina que é isso. Eu venho até de preto por causa do luto, por causa de tanto peru e tanto tender, tanto chester, que vai ter esse final de ano. Já estou de luto. Oh, meu Deus do céu. Meu outro brother, querido amigo, especialista, não diria, um consultor de primeira grandeza em etiqueta, Fabinho Arruda. Obrigado, querido. Primeiramente, seu amigo. O resto é consequência. Ah, obrigado, querido. E esse hair stylist tão competente que faz tempo que não vem aqui, que é o Nando Brandão. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Para, para. Muito bom estar aqui com você novamente. Amigo não vale. Mas eu vou dizer, todo mundo nessa época, na minha visão, enlouquece. É uma correria danada, como eu te falei. Em janeiro começa a sofrer que dezembro vai chegar. Eu sei disso. Por causa do sinal de ano. Então é férias, compra de Natal, ninguém quer saber do aniversariante. Isso é verdade. Mas, Fabinho, por que que essa época também, ela é recordista, se cabe isso, em gafes? Eu imagino muito que seja a histeria do peru, né? O Marcelo começou aqui o negócio. É verdade, as pessoas deixam para acumular, porque parece que faz parte do esquema, você deixar acumulado tudo para dezembro, porque você poderia resolver a sua vida. Presente, não sei o que, em novembro, né? A gente tem agora, que veio para o Brasil tão forte, Black Friday, você não poderia comprar as coisas com preço melhor, não, tem que deixar para comprar o mais perto possível, para aquela exaustão ser a pior, para aquele estresse ser tremendo. E aí, nesta caminhada, vem as gafes, que muitas vezes são a falta de interesse e programação. E na grande maioria, para mim, é o que eu digo. A falta da etiqueta, sem nenhuma frescura, é só a falta de interesse no outro. Porque eu não posso dar para você uma camisa GGG, porque você não é GGG. Já eu posso receber essa camisa. Bom, mas aí... Mas não, mas eu acho que aí que está. Se você receber e não vai ser a GGG, não seja tão generoso com você mesmo, eu pensei em você, eu pensei no seu tamanho. Se eu te der uma PP, não é para você. É esse repasse de presentes, é livro com marcador na página 184, entendeu? Nenhum marcador da livraria vem na página 184. Parece que a vontade... Significa que você leu, você achou um porre, deixa eu dar para alguém. Acabou. Ou presentes absolutamente massificados. Isso é uma grande gafo do Natal. Massifica. Ai, que gracinha essa caixinha. Compra 50. Sei lá, a pessoa odeia a caixinha. Tem gente que odeia a caixinha. Por que eu vou dar uma caixinha? E tem uma regrinha simples também, que é o seguinte, se você, se a gente é amigo, eu te conheço, eu vou dar uma coisa que eu sei que você vai gostar e que eu gosto de presentear. Exatamente. Para ele eu daria um hipopótamo. Por exemplo. Com uma coleção, é verdade. Tem 3 mil hipopótamos, tem uma coleção grande. Mas são essas as particularidades, não é verdade? Verdade, verdade. Que fazem com que o Natal seja gostoso. Porque se é para virar só a data comercial do tem que fazer. E aquela grande reclamação, Rony, que é impressionante. Tenho que passar na minha sogra. Tenho que não sei o que. Tem que levar uma coisa, né? Tem que levar uma coisa. Ah, só muda de interesse. Sempre é um arroz ou uma maionese. Tem que levar uma coisa. Ah, não, pudim de leite tem bastante. O pudim de leite tem profusão. É uma coisa, né? Ou manjá. Ou manjá. Ou ameixa. Ou ameixa. E aquela praga natalina chamada uvas passas. Nossa, muito muita gente. Por que tudo tem que ter uvas passas? Eu acho que... É pior que fruta cristalizada. Eu acho que está ali. São primas. São primas. Mas no Natal as pessoas acham que qualquer receita, sei lá, um sarapatel. Um sarapatel vai ter uma vinha passa. Vai ter uma frutinha cristalizada. Porque é Natal. Uma coisa também que incomoda muito é o seguinte. É porque entre Natal e Réveillon a gente engorda muito. Não. Você engorda entre o Réveillon e o Natal. Exatamente. Aquele período você consegue... É pra você pisar na jaca. Mas depois você passa. Nas férias de janeiro você elimina tudo de alguma maneira. Fala um mico que você tenha pago aí. Olha, o mico não foi pra mim. Eu tive num amigo secreto. Coisa que eu detesto. Tudo bem. Bem-vindo ao clube. E pelo Brasil varia aí. Oculto, invisível. Muda o seu nome. Mas é um amigo dos infernos. É um amigo dos infernos. Tem um que é aquele que você rouba o presente. Então eu estava lá no... Esse é mais interessante. Numa cena de Natal. É mais interessante. É muito mais legal. Essa de roubar, eu combinei com o meu irmão. A gente estava numa festa, 30, 40 pessoas. Eu falei pra ele, eu quero aquilo. Ele falou, eu quero aquele. Falei, então a gente vai roubar até o melhor pra gente. Eu saí muito feliz com o presente que eu peguei, que eu queria mesmo. E ele também, a gente se... Deu um jeito de se roubar. Mas é uma sacanagem, é uma forma de brincar. Agora, o grande problema é quando você recebe um presente e você... Aí tem aquela coisa da caixinha que você tem que colocar o presente que você quer. Eu quero dar o presente. Se a pessoa não dá, a outra fica emputecida porque não recebeu aquele presente que ela quis ali. Colocou aqueles três dicas de presente. Mas a gente não é obrigatoriamente que você tem que dar aquilo. Aquilo assim, é só uma informação, de repente. Olha, demorando. Esse capítulo eu não sabia. Também não. Eu não sabia. Eu era tão impressionante que você dê três dicas, que você dê não sei o quê. E tem uma caixinha agora. Ou você me dê isso, ou eu te arrebento na saída. Tem uma caixinha agora. Para mim, o que aconteceu de triste foi... Eu entrei num amigo secreto de uma novela. Então, você não sabe quem, né? Todo mundo é... Todo mundo da televisão lá. E eu lembro que eu tirei uma diretora de... Uma chefe dos figurinos. Ih! Falei, maravilha. Fui numa boa loja, das melhores que tem, comprei uma carteira maravilhosa. Carteira é certo. E eu ganhei um CD do Kennedy. Então, eu acho que quem deu fora foi... A pessoa que me pegou, porque o CD do Kennedy... Era Kennedy que tinha que ir lá? Kennedy, Kennedy. E eu dei uma carteira linda, Longchamp. Esse era o pior. Festa, congraçamentos e coisas do gênero na firma. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, firma. Todas as relações... Entra na lista negra do ano seguinte. Não, e assim, em todas as relações corporativas, as pessoas esquecem que é uma extensão do seu ano de trabalho. Não é que naquela noite é alforria geral e que você pode soltar a franga, descer até o chão, tô ficando agachadinha. Porque o que vai acontecer? Esta imagem vai ficar. Pelo ano inteiro. Esta imagem vai ficar pelo ano inteiro. Então, o ano inteiro apareceu uma dona Sueli sóbria. Dona Sueli em pecado. Secretária da presidência. Ela arca com todas as responsabilidades. Se naquele dia ela cai no funk, dona Sueli tá doida. Ou deu PT, bebeu. Ou deu PT, bebeu, tá bêbada, tá bêbada, misturou calmante com bebida. Porque é uma coisa muito engraçada esse ar de que festa é pra se soltar. Ah, abra suas asas e solte suas feras, né? Momento frenético. Não funciona no ambiente corporativo porque é um momento muito rápido e é uma extensão. E a sua imagem fica naquele momento. É uma extensão. Eu fiz muito show e fiz muita apresentação de evento corporativo. E teve uma que a presidente, presidenta da empresa, eu não gosto de falar presidenta. Deus me livre, claro. Mas era a presidente, como se diz. O artigo determina o gênero. Exatamente. Desceu pra falar comigo. Falei, muito obrigado por você vir fazer seu show. Falei, eu tô me achando muito importante. Ela falou, eu quero te avisar assim que o pessoal se excede um pouco. Falei, beleza. Comecei meu show e eu tinha que apresentar as pessoas. Na metade do meu negócio já começaram a me atacar latinha de cerveja, gritar, sai daí! Uma folia. E aí ia entrar um pessoal de samba, que eu não lembro, eu acho que era o fundo de quintal, não vou confirmar. E eu lembro que na hora que já estavam tacando espetinho em cima de mim, farofa e tudo mais, eu virei pra eles e eles fizeram assim, ó. Tipo, não chama a gente pra... Ah, vou chamar sim. Vocês vão passar por isso também. Eu tinha que sortear uma televisão e na hora que eu sorteei a televisão, só entrava obviamente a caixa. Sim. As pessoas começaram a rasgar a caixa da plateia. Mas foi desesperador. É isso que ele falou. Mas é isso, a pessoa, ele solta uma brinca. Sério, começa o serviço de cerveja a uma hora da tarde, quando chega às seis horas, que é a hora do final da confraternização, onde você vai dar os presentes, vai falar... Já era. Já era. E eu fico imaginando exatamente isso. E na segunda-feira? Como é que eles vão se encontrar na segunda-feira pra trabalhar junto? Não, e muitos acreditam nas férias coletivas. A partir daí vão ser férias coletivas. Muitas empresas fazem no último dia útil de trabalho. Então as pessoas acreditam que esta imagem... Elas acreditam que vai haver um Alzheimer galopante e que ninguém vai se lembrar do que aconteceu naqueles momentos. Vai se lembrar... A peça da amnésia. Vai se lembrar, sim, e aí vai ficar o registro, entendeu? E aí todos vão te olhar. Nas reuniões familiares, as pessoas sempre me mandam, todos os anos, e eu respondo com maior carinho. Todo mundo fala assim, ah, eu vou na casa da minha sogra, da minha tia, da minha cunhada, mas elas reparam se eu como ou se eu não como. Isto acontecerá em qualquer lugar, Rony. As pessoas têm essa grande índole de ser observadoras cruéis, né? Então tem que observar a cruel. Comeu é porque está bom. Aliás, na leitura das avós, etc., quando você come mais, você sabe as coisas. É fácil dizer. É isso pra mim... Na minha família não aconteceu isso porque logo que a gente era criancinha, a minha mãe e meu pai levaram a gente a umas duas festas de Natal da família inteira e a minha mãe percebeu que tinha uma competição de brinquedos. Olha, o meu está ganhando... Ela falou, eu não quero expor meus filhos a isso. Então até minha mãe morrer, a gente sempre teve o Natal em casa. Réveillon não, porque a gente viajava, mas o Natal em casa, eu e meu pai, minha mãe, meu irmão, depois, obviamente, minha cunhada, enfim, netos e tudo mais, mas sempre uma coisa modesta e a parte mais elegante, exatamente porque não tinha competição por quem dava o melhor presente. Mas é essa coisa que acontece, e isso sempre acontece. Mas tem uma dica básica, presentes muito especiais, porque a gente tem que lembrar que nos núcleos familiares, profissionais, as possibilidades financeiras, todas podem ser diferentes e são, normalmente são. Então, se você quer dar um presente espetacular para a sua mulher, aquele brilhante quadrado junto da Casa Leão, pode ser da nossa amiga ali do Saeg, não tem problema. Não, não, mas é assim, dê na sua casa. Não vai fazer isso no Amigo Secreto, em que uma vai abrir uma panela de pressão e a outra vai abrir um anel de brilhante, porque ela vai dar panela de pressão na sua cabeça. Ou uma carteira e o celular do Kennedy. Olha aí, é uma relação de proporção. Sem meias. Sem meias e pijamas, todo mundo às vezes... Eu até gosto de um pijaminha, mas... Também gosto. Eu gosto de um pijaminha. Gosto. Na verdade, é difícil acertar presente. Você é uma pessoa que deve ser difícil de me dar um presente. Ah, eu não sou, não. É, eu acho que... Ah, você tem tudo. Este, você tem tudo do Natal. Não, tem mesmo. Você que pensa... Ah, eu não posso dar um presente para fulano, porque fulano tem tudo. Não, tem tudo, não. Tem tudo menos o seu presente. Então, pense ele e dê um presente também. O Rony, você dá um châtenet de papo e você já vai gostar. Olha lá, viu que presente bom que eu te daria? Mais ou menos. Só que eu não estou contratado, então eu não posso dar esse presente agora. Ah, você não gosta do châtenet de papo? Não é que eu não gosto. Eu tenho... Não, eu gosto. Balambergê. Nanda, e quando você vai com a roupa errada? Esse é o grande... Roupa, cabelo. Ah, roupa, cabelo errado, no lugar errado. Praia, de repente vai para a praia, né? E ela chega com aquela super, ultra, mega maquiagem naquele momento. Ou aquele cabelo... Joia. Muita joia. Eu acho que você tem que saber conduzir o momento. Coisas coerentes, né? Salto alto na areia. Na areia não vai dar. Salto alto na grama. Não faz isso. Também não dá. Sabe, assim, é tão... Deveria ser fácil, né? Claro, mas é óbvio. Mas é... Mas é uma coisa muito óbvia. Deveria ser óbvia, mas não é. Não é. Não é. Porque as pessoas vão e reclamam. Nossa, estraguei todo o meu sapato X, todo o meu sapato Y. Tem um comediante que eu gosto muito, chama Afonso Padilha. Não sei se ele já viu aqui no programa, que ele falou uma coisa maravilhosa. Festa de Natal é o único dia que se arruma pra ficar em casa. É verdade. Sim, claro. Se produz tudo pra ficar em casa. E o salão de beleza também, a gente fica... Entra, né, nessa fase dos 15 dias antes de começar as festas, as grandes festas. É uma coisa louca pra horário, pra você conseguir horário. Tudo que você poderia fazer antes, você poderia fazer antes, mas quer fazer na semana do Natal. Uma coisa que eu não entendo, porque, olha, como é que faz quando você ganha um presente e não tem nada pra dar de troca. Ah, isso é complicado. Mas eu acho que o melhor seria, dia seguinte, mandar alguma coisa. Não sei se vocês concordam. Eu acho que nada dá jeito nisso. Ah, eu acho que dá. Mandar uma caixinha de bombom, uma coisinha discreta só pra agradecer. E quebrar a associação de valor financeiro com o valor do presente. O presente é se fazer presente. É a sua presença engolhada com laço de fita. Então, faça isso dentro daquilo que você puder. É um bombom, ou é uma caixa de 200 bombons, cada um faça o que puder. Agora, não deu na hora, também, never complain, never explain, não reclame, não explique. Gente que explica, fala assim, eu estava com o seu presente, mas sabe o que aconteceu? Seu presente ficou, não, não ficou em lugar nenhum, você não comprou. É verdade. Não tem problema. Manda amanhã, manda depois, vai no decorrer. Com naturalidade, com naturalidade as coisas fluem muito melhor. A elegância tem que ser natural. E vou te falar mais, por incrível que pareça, não sei se é por causa do meu símbolo de virgem, a maioria dos meus amigos é Sagitário e Escorpião. Então, dezembro, pra mim, é uma festa atrás da outra, é desesperador. Eu vou em todas, pretendo ir em todas. Que bom, que bom, você consegue. Vamos ver. A placa da moça lá, olha que coisa. Ah! Mas nem serviram o peru. Cadê o peru que iam servir pra gente? Fora tender. E a convenção que você apresentou, joga farofa na moça. É, não, mentira. Obrigado, Marcelinho, por ter vindo. Você também, querido. Você vê mais, vem mais aqui. Vamos ver mais. Você eu quero ver sempre aqui. Há de ver. Há de ver. Obrigado, Fabinho. Nando, obrigado por ter vindo. Um beijo grande pra vocês. Obrigado, obrigado. Adorei esse papo aqui, me divirto muito. Também gostei. É muito bom. Você é insuportável. Obrigado, criançada. Obrigado.